Oi gente, aqui é a Bruna e hoje eu queria compartilhar com vocês um pouquinho do que eu fiz além desses 365 vídeos ao longo desse último ano. Faltam 4 vídeos pra acabar o projeto e ao longo desse tempo, além de fazer todos esses vídeos, eu fiz muita coisa nos últimos meses. Eu aprendi muito, muito, muito sobre o YouTube, dediquei muito do meu tempo a estudar a plataforma, estudar Analytics e conversar com outras pessoas sobre isso, principalmente valorizar o trabalho de quem fala sobre isso. Eu comecei a trabalhar somente criando conteúdo online e hoje eu trabalho só com um canal, fazendo consultoria pra outros canais e fazendo freelas de tradução, de redes sociais. Eu meio que faço tudo o que eu preciso fazer pra conseguir pagar as contas no final do mês. E muitos desses freelas que eu fiz foi fazendo cold calling, foi chegando na cara de falar olha, eu faço esse serviço, queria te ajudar a fazer isso. O que você acha? Muitos não na cara, mas alguns disseram sim. Eu aprendi a tocar o kulele, mais ou menos, né? Eu sabia um pouquinho de nada, como tocar piano, mas muitos anos que eu nem toco num piano e o kulele já foi uma coisa que eu sempre quis fazer e que é muito legal saber fazer alguma coisa manual. E eu não vou tocar aqui nesse vídeo porque primeiro está longe, segundo, que não é tão bom assim, terceiro, direito autorário das músicas. Eu também fiz um curso de publicação de como ser editora, como que funciona uma editora e eu aprendi tanta coisa sobre todas as dificuldades que acontecem antes de ser comprado o livro depois de ser comprado, pra chegar na loja. Aprendi como é que funciona a compra de direitos de livros o papel de um editor, de um revisor, de um diagramador, de um autor, todo mundo dentro de uma editora planilhas e técnicas de como calcular se vale a pena ou não comprar esse livro o cálculo de tiragem. Assim, eu aprendi numas, né? Eu sei como que funciona, só que eu ainda não coloquei em prática pra poder ver se eu realmente sei fazer esse negócio funcionar. Mas a teoria tá na minha cabeça. E foi um curso maravilhoso, eu acho que esse curso também me deu um gás muito grande pra eu trazer mais conteúdo sobre mercado editorial aqui no canal porque eram coisas que são muito simples e muito dia a dia pra quem trabalha no mercado mas que eu vejo que eu e muitas pessoas que criam conteúdo ou que consomem conteúdo sobre livro não fazem a menor ideia de como que acontece. Eu reorganizei o meu escritório, três vezes, até eu finalmente mudar ele de cômodo eu troquei meu escritório com meu quarto e agora eu acho que eu tô finalmente satisfeita do jeito que ele tá. Eu ganhei um microfone pra poder usar nos vídeos que eu não tô usando agora nesse precar sinal porque eu ainda tô aprendendo a usar esse microfone direito e aí eu me toquei também que eu preciso aprender muito mais sobre qualidade de produção pra fazer um canal melhor pra vocês. Eu fui na Flipop e foi maravilhoso, eu conheci muitas pessoas autores, não autores, pessoas do mercado e simplesmente pessoas incríveis que me inspiraram ainda mais a continuar fazendo esse tipo de conteúdo que eu faço. Eu comecei a jogar LOL e é maravilhoso e as pessoas com quem eu jogo são maravilhosas. Eu li 97 livros até agora, eu acho que eu ainda consigo arredondar esse número até ser até o final do ano só porque o meu toque me pede que os números sejam redondinhos, bonitinhos. Mas cara, 97 livros é muito mais do que eu esperava ler esse ano. Eu praticamente não fui ao cinema esse ano, eu acho que o tanto de livro que eu li reflete o tanto de filmes que eu não vi. Prioridades, talvez ano que vem eu vá mais no cinema. Eu comecei a ouvir muito mais audiobook graças à assinatura Noribol e ao Overdrive que é um sistema em que bibliotecas podem colocar disponível o acervo digital delas pra qualquer pessoa que tenha o cartão da biblioteca e como eu tenho o cartão da biblioteca de Vancouver, eu consigo acessar. Pronto, gente, tá aí. Por isso que eu escuto tanto audiobook, porque eu tenho um cartão de biblioteca. Eu comprei muitas coisas que eu não precisava, mas foi muito boa perceber o quanto que eu não precisava dessas coisas e ver o quanto que eu preciso ainda desapegar de muita, muita coisa. Eu comecei a usar um bullet journal e eu nunca pensei que eu fosse conseguir usar esse método mas ele salvou muitos dias da minha vida de organização e de neuro, de organização e não fazer as coisas. Eu tive uma crise de ansiedade pela primeira vez, mas eu consegui passar por ela com toda a ajuda necessária. Eu participei do Satema Amarelo em parceria com o Plataforma 21 e o CVV e foi maravilhoso trabalhar com ele durante esse mês e chamar mais atenção pra essa causa que é algo muito importante pra mim e que nos próximos anos eu continue fazendo isso. Eu lancei meu primeiro produto digital, o 130 Ideias para Booktubers, que tá o link aqui na descrição, se vocês não viram. E eu já tenho mais três planejados pro ano que vem. Eu lancei também a minha primeira loja online, que é a Livra Essência, foi a primeira loja de velas literárias no Brasil. Eu queria ter me dedicado mais a ela, tinha muitos planos, mas a gente vai apanhando e aprendendo aos poucos. 2018 vai ser melhor, com certeza. Eu fiz mais lives do que eu já fiz na minha vida e eu descobri que eu adoro lives, apesar de eu odiar o Estúdio OBS, que é o programa que eu uso pra fazer lives. E com essas lives eu também aprendi muita coisa e também consegui trazer muita gente incrível aqui pro canal. Eu mudei de apartamento e isso implicou fazer mudança, que é uma coisa terrível. E tive que assumir muita responsabilidade e lidar com muita coisa sozinha, então foi puxada. Eu li mais livros de não ficção sobre negócios e produtividade. Eu cheguei a 10 mil inscritos. Eu dei uma entrevista pra um rádio sobre o canal, que foi algo muito, muito legal. Eu revi pessoas que estudaram comigo há sete anos atrás e que eu não fazia ideia que eu ia reencontrar na minha vida. E até então eu não sabia o quanto que seria legal reencontrar com elas um dia. Eu tive que me despedir do mal depois de cinco anos juntos, mas foi uma decisão que foi o melhor pra ele. E aí só isso que eu vou falar sobre esse assunto. E uma coisa mais feliz é que esse ano eu traduzi um livro, o primeiro livro que eu já traduzi. Eu acho que eu não comentei esse aqui no canal, talvez eu tenha mencionado super rápido no vlog. Mas esse ano eu traduzi um livro, meu primeiro livro, espero que o primeiro de muitos. Foi uma experiência incrível. Eu não sei se eu posso falar pra qual editora nem qual título, provavelmente não. Mas quando o livro for anunciado por ela, aí eu falo melhor pra vocês. Mas é uma história linda. Eu adorei o livro, eu terminei a tradução chorando, porque era uma história muito bonita que eu gostei de verdade de trabalhar. E provavelmente vai ser lançado ano que vem, então eu tô ansiosa pra vocês verem isso. E se acharem que a tradução ficou ruim, tudo bem. Acontece, gente, eu não sou muito boa. Foi minha primeira, minha primeira vez traduzindo, tá? Ninguém acerta de primeira. Mas agora já passaram 360 e poucos dias e foi muita, muita porrada esse ano. Nossa, muita porrada. Mas muitas delas foram pra eu aprender pra caramba, pra eu melhorar muita coisa. Ainda tenho muita porrada pra eu transformar em ensinamento. Tenho muita porrada guardada aqui no meu subconsciente pra eu transformar em algo. Mas o que importa é que eu tô chegando no final. Faltam quatro vídeos, gente. Quatro vídeos. E só de pensar que depois que eu terminar... Vocês estão achando que eu vou falar o que eu vou fazer depois de 365? Antes da hora, vocês estão mó enganados. Eu quis fazer esse vídeo meio que pra mim também. Não só pra vocês, mas pra eu me tocar aqui. Foram 365 vídeos. E eu ainda tô aqui. E ainda tem muita coisa por trás desses 365 vídeos. Então, assim, foi coisa pra caramba. E ainda tem muita coisa pra fazer. Todas as outras coisas que eu comentei que tiverem links vão estar aqui na descrição também. Então dêem uma olhada aqui embaixo. Muito, muito obrigada a quem acompanhou toda essa trajetória que tá comigo desde o vídeo 1. Ou do vídeo 100, ou do vídeo 200, ou do vídeo 359. O que importa é que vocês apoiaram e isso é incrível. E eu só tenho como agradecer. Aqui do lado tem mais dois vídeos que eu acho que vão gostar. Muito obrigada por assistirem. Eu vejo vocês amanhã. Tchau. Tchau.